Aleluia Glória a Deus Nós vamos falar da Pátria Unida Nós vamos fazer a oportunidade dela Nós vamos falar Vamos falar Quantas vezes Quisesse então dar Eu pensar Eu posso te agir E ao sentir Que nada Achei a cor Meu irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Eu não quero te dizer Eu te amo Assim como tu és Eu vou Todos nos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Descei a sua Eu vou Uma vez Uma vez Uma vez Vem frente Vem frente Vem te Se eu sou bem aqui, eu como te disse Deus te ama, assim como tu és Deus me ama e meus lindos dizem Que não há uma solução Deus te ama, você e a sua paz Outra vez, outra vez, vai ser de frente um pouco mais Quem sabe, olha aqui, sua mão busca por mim E tu darás perder a paz, outra vez, outra vez Vai ser de frente um pouco mais Quem sabe, olha aqui, sua mão busca por mim E tu darás perder o mais Aê!